A Guarda Revolucionária do Irão ameaçou com uma ação decisiva se os protestos contra os aumentos do preço da gasolina não terminarem, noticiou a agência estatal Irna. O governo iraniano insiste na necessidade de aumentar o preço dos combustíveis, numa decisão confirmada pelo correspondente da Euronews em Teherão. A única janela de esperança era o Parlamento vetar isto, mas de facto, no domingo, durante a reunião à porta fechada, eles também apoiaram a decisão. Em resultado, três ou quatro deputados demitiram-se devido à preocupação de o Parlamento ser deixado de fora da decisão. Basicamente, podemos dizer que a decisão está tomada e não vai ser alterada. Numa comunicação pela televisão estatal, o presidente Hassan Rouhani apelou à calma. Admitiu o direito do povo de protestar, mas não o de provocar desacados. As pessoas podem protestar, podem inclusive criticar o governo, de forma dura até, e nós aceitamos isso. Não há qualquer problema com o que dizem. Não podemos é permitir que se instale insegurança no país. Pressionado pelas sanções dos Estados Unidos, o governo iraniano anunciou sexta-feira um aumento do preço da gasolina para alegadamente ajudar as pessoas carenciadas. Os protestos começaram horas depois. Pelo menos uma pessoa morreu.